Perguntam-nos qual é a constante de proporcionalidade na expressão algébrica 4y igual a 8x. Façam pausa no vídeo e tentem resolver. Muito bem, é possível que tenham visto expressões com constantes de proporcionalidade numa forma ligeiramente diferente. Uma constante de proporcionalidade é o valor pelo qual se multiplica x para chegar a y. Então, y aqui seria a nossa constante de proporcionalidade vezes x. Mas isto não está escrito nessa forma. Então, o que podemos fazer é manipular um pouco a expressão para que fique semelhante. E algo óbvio é que agora temos de resolver em ordem a y. Então, de momento, temos 4y igual a 8x. E se queremos resolver em ordem a y, bem, podemos apenas dividir ambos os lados por 4. E ficamos com y igual a 8 sobre 4, que é 2 vezes x. Ou também podemos dizer 2x. Bem, agora a constante de proporcionalidade destaca-se. Para obter y, temos que multiplicar x por 2. Esta é a nossa constante de proporcionalidade. Vamos fazer um outro exemplo. Aqui perguntam-nos qual das expressões algébricas tem uma constante de proporcionalidade igual a 1,5. Mais uma vez, façam pausa no vídeo. Tentem responder sozinhos. Ok, então vou fazer assim. Vou expressão a expressão, calcular a constante de proporcionalidade e ver qual delas é que tem uma constante de proporcionalidade igual a 1,5. Portanto, esta aqui, a opção a, tem claramente uma constante de proporcionalidade igual a 1,5. Então, podemos simplesmente eliminar esta hipótese. Em b, a expressão tem claramente uma constante de proporcionalidade igual a 4 e não 1,5. Por isso, também a podemos eliminar. Vamos ver a constante de proporcionalidade da expressão c. Para resolver em ordem a y, podemos dividir ambos os lados por 6. E vamos obter que y é igual a 3 sextos vezes x. Bem, 3 sextos é a mesma coisa que 1,5, vezes x e cá está. Temos uma constante de proporcionalidade igual a 1,5. Vamos escolher esta opção. E agora, apesar de já termos a resposta, podemos verificar que esta última não funciona. Se resolvermos em ordem a y, e basta dividir ambos os lados por 3, obtém-se que y é igual a 9 sobre 3, que é 3, 3x. Então, aqui, a nossa constante de proporcionalidade é 3. E por isso, estávamos certos ao optar pela expressão c.